Daí o Marcos maluco É o desafiante aí da É o cara que vai tentar Jogar um balde de água fria na estreia do Bruno Silva No MMA profissional Atletas da Vera Da Veras TQ TK, perdão, Viscardi O Bilo aí do Viscardi Andrade Atleta que fez sua estreia recente no maior evento de MMA Do planeta, ou UFC Tá aí passando na Blitz na entrada da Arena Jungle Kira Grace Ele tá ali, entrou com o Viscardi Andrade Treina na equipe Ryan Grace em São Paulo Hoje eu falei com o seu professor de Jiu Jitsu Celso Vinicius Disse que ele é especialista no Jiu Jitsu Gosta de levar a luta pro chão Mas também tá pronto pra trocação Um atleta que vai muito pra cima dos adversários Essa luta promete É o Marcos Pérez é conhecido também como Marcão Maluco Treina Jiu Jitsu Como a Kira falou Mas também treina Muay Thai Dá aulas de Muay Thai Então com certeza Tá entrando também bem preparado Tem experiência em competições amadoras Tanto de trocação como de luta agarrada E uma curiosidade Ele é um grande fã do Bruce Lee Será que ele vai tirar algum golpe ninja da cartola logo mais? Tive informações, Luciano Kira Amigos do Sport TV do Combate Que o Marcos Maluco é faixa azul Jiu Jitsu Finaliza até faixa preta Olha aí os números dos dois atletas 26 anos tem o Bruno Silva 77 quilos Aí o limite da categoria 1,76m Fazendo sua estreia como profissional de MMA E há 22 anos tem o Marcão Maluco 1,87m Tem duas vitórias em seu cartel Vamos lá Vamos para o centro da Arena Jungle Com o locutor Marcos Braga Vai começar o Jungle Fight O primeiro combate dessa noite E agora vamos passar as informações dos dois atletas Com luvas azuis Ele que é da equipe X-Gym 26 anos 1,76m Pesou 77 quilos Estreante Natural de Vila Velha no Espírito Santo Uma salva de palmas Para Bruno Silva Do outro lado com luvas vermelhas Ele que é da equipe Veras TK CT Viscar de Andrade 22 anos 1,87m 84 quilos Tem um cartel com 7 vitórias 3 derrotas Natural de São Paulo Uma salva de palmas Para Marcos Maluco Pérez E para arbitrar esse primeiro combate da noite Chama o centro da Arena Jungle Douglas Aires Alguma dúvida Obedece meus comandos Toquem as luvas As seus corres Então vamos lá Tudo pronto para a luta de abertura do Jungle Fight Número 58 Categoria até 77 quilos E a divisão dos meio médios Bruno Silva encarando Marcos Maluco Aí detalhes azuis nas luvas do Bruno Bermuda vermelha Luta prevista para 3 rounds de 5 minutos São as emoções e a adrenalina do Jungle Fight 58 para você amigo assinante do Sport TV Amigo assinante do combate Para você que está ligado Ligada em todo o Brasil Começa chutando alto O Marcos Maluco Entra com a mão esquerda E aí vem para Para encortar a distância E vai tentar levar a luta para o chão O Bruno Silva Você vê que ele se agarrou ali na perna direita Do Marcos O Marcos Apoiou no chão Para não Para não ser desequilibrado Joelhado ali no frontal Do Bruno Silva Aí o Marcos vai tentando inverter Tenta pôr o Bruno com as costas na tela E ficar em uma posição dominante Aí o Bruno tenta desequilibrar Mais uma vez tenta aplicar a queda para cima No Marcos O Marcos consegue se manter de pé É, pela movimentação inicial Deu para ver que o Marcos queria trocar um pouquinho E agora consegue aplicar a queda Aí Luciano Tentar nocautear quem sabe E o Bruno Silva fez exatamente o contrário Não quis saber de trocação De luta em pé Já catou uma perna no single leg Tentando derrubar Conseguiu Está aí por cima no chão Em posição de vantagem E vai tentando estabilizar ali por cima O Bruno Silva O Marcos Maluco ali por baixo Tenta se defender do jeito que dá Ali usou Pôs o pé na tela O Marcos Maluco para vir para cima do Bruno O Bruno estava ligado E agora o Marcos consegue Ali fechar a guarda E vai tentando travar o braço esquerdo do Bruno Ele conseguiu liberar o braço E veio para cima A guarda é fechada Laçou ali Agora você vê que ele está tentando puxar O tornozelo direito O Marcos ali por baixo E vai sendo imprensado A situação vai se complicando ali Para o atleta da Veras TK Com certeza Rod Mas o Bruno tem que tomar cuidado Porque o Marcos está tentando uma homoplata Para tentar forçar a articulação ali do ombro Da escápula né E talvez até conseguir uma inversão Cair por cima Para trabalhar a batenda Mas por enquanto a vantagem ainda é do Bruno Aí permanece Permanece por cima o Bruno Fez postura com os dois pés ali na cintura Tenta se livrar E aí manda a pedalada para cima dele ali o Marcos Maluco A gente viu que o Bruno segurou ali na grade Não pode E o Bruno por cima não está conseguindo trabalhar bem o ground in power Ou seja, golpear o Marcão Maluco Que está ali na defensiva Mas está evitando bem o trabalho aí por cima do Bruno Está aí o Bruno por cima E continua botando pressão O Marcos vai ali ó Para tentar pegar o Dar o bote no braço do Bruno O Bruno conseguiu livrar o braço Não era certo E aí foi para a perna Kira Olha lá Vai tentar A finalização ali atacando a perna Esquerda Do Bruno Silva Ali é o leg lock Está fazendo pressão ali no joelho Olha lá Dobrou Dobrou o joelho Bateu o Bruno Finde Para por uma vitória Na técnica Na técnica Na raça Na categoria Do atleta da Vera TK Viscard Marcos Maluco Vibra Marcos Vibra que essa é tua Realmente bela Realmente bela finalização do Marcos Representou muito bem a equipe Ryan Grace Você vê que ele foi Girou para a chave de joelho Girou muito bem O Bruno acabou girando para o lado errado para defender Ele ficou Olha O momento que ele Que o Marcos gira para a chave de joelho Olha Ele encaixa a chave de joelho Já está bem justa aí Você vê que ele força A articulação do joelho E o Bruno acaba girando Para o lado errado E aí fica muito difícil de sair Ele teria que usar a perna dele É Livre Mas você vê que O Marcão foi muito inteligente Ele travou as duas pernas do Bruno Dificultando ainda mais a saída É O Bruno começou a lutar em vantagem Derrubando Ficou por cima Teoricamente a posição melhor Mas não aproveitou O Marcão ficou na Vamos agora Para o resultado oficial Do primeiro combate Dessa noite Com 3 minutos E 17 segundos Do primeiro round Vitória Por finalização De Marcos Maluco Pérez Então Rods O Bruno começou melhor Caindo por cima Uma posição teoricamente de vantagem Mas não soube aproveitar O Marcão ficou na atividade o tempo inteiro Se movimentando bastante Não deixou o Bruno confortável Aí encaixou o leg lock A Kira falou muito bem O Bruno defendeu de forma errada Agora me impressionou A flexibilidade do Bruno Porque o golpe estava muito bem encaixado Envergando a perna do Bruno Ele até demorou para bater Mas bela vitória Aí do Marcão Maluco Vencendo com Muita propriedade A luta de abertura Do Jungle Fight Número 58 10 anos de jungle Para o segundo combate Dessa noite Chamando o atleta Com luvas azul